E aí galera, e aí, 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 e aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, tudo bem? Hoje eu vou colocar o mais que especial, o senhor Soares Barbearia, meu amigo Donizete, pra vocês que não sabem, ele já apareceu aqui no canal, mas muita gente não sabe que ele é barbeiro, né? Ele dá o talento no meu cabelo, só que agora ele não tá com o talento dele não, mas é pra fazer hoje. Hoje ele vai ficar no Pix, ó, e lembrando gente, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, ficar lembrando de tudo aí que tá acontecendo no canal. Vou cortar o cabelo, bora. Mas antes disso eu vou lá no estúdio, porque eu fiquei sabendo que o Paulo Longo tá lá, mandando mensagem, eu tô indo pra lá agora, vem música nova aí gente, e a abstinência da paixão, top demais, a gente vai lançar em breve aí pra vocês, tá muito massa a música, sério mesmo, viu? Provocando meu choro nessa hora, provocando meu choro nessa hora, é porque sou Nordeste, sou, cidadão do Agreste, sou, e nasci nessa terra que eu jamais esqueço, é o meu sonho azul, é porque sou Nordeste, sou, cidadão do Agreste, sou, do Corro Pé de Serra e da Banda de Pifa, eu sou Caruaru. Vamos aí, Caruaru. Tô saindo aqui agora do estúdio, o Paulo Longo tava ali, a gente conversou bastante, falando das músicas novas que tá vindo aí gente, tá vindo muita coisa boa gente, muita coisa boa mesmo, se liga aí viu? E agora eu vou lá na Sr. Soares Barbearia, dar o talento no cabelo, e vocês vão comigo. Chegando aqui na melhor, Sr. Soares Barbearia, olha aí galera, chama, os meninos já tão ali dentro, Sr. Soares Barbearia. O que dá pra ele dançar, André? Eu preciso aí, pô. Não chame pra lá, não velho, dá errado. É delicado aí na gravação. Glacassi? Jerry Smith. Jerry Smith. É, olha, olha, faz uma participação aí. O que dá um talento aqui, olha aí, a gente tá ajeita, pô. Ele como dançarino, é o bom barbeiro. É verdade, mas já foi pro morrinho, foi pra Barbearia? Ele? Tá? Tá naquele meio, tem um cara de neireiro, né? Não, 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 já passou, já. Já? Cidade, porém, não vamos estar... Ah, esse morgouço foi. Não temos mais nossas compratenizações, né, a convivência da família, como todo mês era, né, mas a Barbearia e o senhor Soares se prontificam a falar pra vocês que a nossa cultura permanece. Agora, pra isso, precisar ter as bandeirinhas, um balão aqui e tal, um negócio, né, com a recalcão. Olha aí, a fecha vai recomeçar agora. Bora, tá aí, bora, bora. Os quatro. Olha aí, ó. Vai ficar bonito pro cabelo do Ranel. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tá filmando, né? Tô, pô. Quer ficar bonito, arrasta pra cima. Achei. Gata, gata. Fica mais, gente. Olha, legal. Fica mais bonito. Show. E, gente, eu vim pra casa pra terminar o roteiro da live. Tá basicamente pronto. A gente teve até uma reunião, a gente bolando as ideias que iriam ser feitas na live. Então, a gente fez mais ou menos um roteiro. E eu vou estar terminando esse roteiro hoje. Vou pra ali terminar o roteiro. Tô cansado. Subi as escadas correndo. Nossa. Gorda da banda. Mas sim, gente, eu tô terminando o roteiro. A gente bolou algumas ideias lá. A gente falta digitar ele pra fazer o roteiro oficial da live mesmo. Vem muita música nova aí. Vem muita música boa também nessa live. Muita participação. E, gente, muita comédia também. Vocês vão se divertir muito assistindo nessa live. Se liga aí, viu? Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar as notificações. Mandar pra pelo menos um amigo. Vai fortalecer bastante a gente aí o canal. Obrigado a vocês também que estão se inscrevendo bastante, gente. Eu fiquei surpreso, gente, quando eu olhei lá. Tem muita gente se inscrevendo no canal. Muito obrigado pra vocês que estão se inscrevendo. E você que não é inscrito ainda, se inscreve lá. Amanhã vai ter ensaio. Então, eu já tenho que terminar esse roteiro hoje. Pra amanhã a gente ensaiar com a galera que vai fazer participação na live. E todo mundo que vai estar participando da live. Vai ser basicamente uma live. A gente vai ter que seguir o roteiro lá. Mas é um ensaio. É uma coisa mais livre. A gente vai, para, volta, vai, faz. Então, eu vou ver se eu gravo um vídeo também pra vocês do ensaio. Posso ser que esse vídeo do ensaio saia depois da live. Porque a gente não tá querendo mostrar o cenário agora. Depois que ficou pronto. Tá muito bonitinho. Então, gente. O vídeo foi esse. Fique com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.